Vamos resolver o problema 1.16, ele dá duas figuras, uma figura que descreve o comportamento da corrente no tempo em um determinado dispositivo e também ele me dá o comportamento da voltagem no tempo, então eles têm um comportamento temporal. E ele pede para a gente esboçar um gráfico da potência liberada para o dispositivo para ter maior que zero. Então ele quer um gráfico que nos fale algo do tipo assim, olha, aqui é a potência e aqui é o tempo. Tempo dado em segundos. E a potência a gente não sabe se vai ser dada em watt ou milivatt. Ok, podemos partir pela definição. O que é potência elétrica? Nós já vimos que a potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Vamos olhar esses dois gráficos aqui. Vamos olhar primeiro este gráfico aqui. Vamos olhar primeiro este gráfico aqui. O que ele me fala? Que o V, ele tem dois comportamentos. Ele vale 5 e ele vale menos 5. Quando ele vale 5? Ele vale 5 para zero, menor do que T, menor do que 2. E quando ele vale menos 5? Para 2, menor do que T, menor do que 2. Agora vamos olhar este daqui. Este daqui, se nós fizermos aqui um tracejado, ele está em 2. Então de zero a 2, a minha corrente tem um comportamento. De 2 a 4, a minha corrente tem um segundo comportamento. Então se nós encontrarmos quais são essas duas equações, nós fazemos somente o produto de um pela outra e a gente vai ter qual é o comportamento da nossa voltagem. Então vamos pegar aqui do lado de cá e determinar essas duas correntes. O I de T vai ser igual... Olha, aqui é tranquilo, né? Uma equação da reta, ela é do tipo Y igual a B mais um AX. O B é o intercepto do eixo Y. Onde essa curva I1 aqui intercepta o eixo Y? Na origem. Então esse B vale zero. E o A é a inclinação. O A vai ser o cateto oposto, que vale 60, né? É esse tamanho aqui, dividido por 2. Então vai ser... O A vai ser igual a 60, dividido por 2, que é igual a 30. Então nós vamos ter que I1 de T é igual a 30T, que vale entre zero menor do que T, menor do que 2. Esse é o valor dessa equação. Agora eu preciso encontrar o meu I2. Aqui eu vou fazer um procedimento diferente. Eu vou descrever aqui dois pontos. Este ponto. Quanto vale esse ponto? 2 e 60. Ponto 2 e 60. O X vale 2, o Y 60. E este ponto daqui, ele vale 4 e 0. Vou pegar esses dois pontos, vou usar a ferramenta Wolfram Alpha, eu já usei isso com vocês. Vou colocar esses dois pontos lá e ele já calcula para mim qual é a equação linear que representa esta curva aqui. Então 2, 60, 4 e 0. Vamos para lá. Então está aqui. O primeiro ponto vale 2 e 60. O segundo vale 4 e 0. Podemos mandar ele calcular. Ele vai me dar alguns parâmetros. Ele me deu o ponto, 60 e aqui embaixo, o 4. E ele me dá a equação 120 menos 30X. É essa a equação que nos interessa. 120, então o intercepto do Y é 120. É o de se esperar. Porque se nós prolongarmos isso aqui, ele vai lá para cima. E inclinação, se a gente olhar aqui, forma um triângulo com todos os ângulos iguais. Essa inclinação é igual a essa que está aqui. Então está certo tudo que está nos dando. Então vai ser 120. Agora menos 30. A inclinação é a mesma, só que com sinal oposto. E a validade é entre 2 menor do que T, menor do que 4. Então eu tenho a voltagem e a corrente. Então eu vou saber que para o intervalo entre 0 menor do que T, menor do que 2, eu tenho o quê? Que P, vou chamar de P1, vai ser V1, esse aqui é o V1, vezes I1. Então é 5 vezes 30T. Então o P1, ele é igual a 150T. Já o P2, o P2, que é entre 2 menor do que T, menor do que 4, vamos chamar de P2, que é o produto de V2 por I2, que é igual ao V2, que vale menos 5, menos 5, que multiplica o I, que vale 120, menos 30T. Então daqui a gente pode colocar, eu vou vir para trás com isso aqui, a gente pode colocar aqui o P2, é igual a 5 vezes 120, vai dar menos 600, menos 600, menos 150T. Então com isso a gente determinou o I1 e nós determinamos o P2, P1 e o P2. Vamos só contornar essas equações para elas ficarem evidentes aqui no texto. Então estão aqui as duas equações, o que falta a gente fazer agora? Precisamos fazer um gráfico com essas equações. Então vamos construir o nosso gráfico. A gente vai começar com esse ponto aqui. Vamos colocar aqui e fazer o nosso eixo ordenado. Está aqui o nosso eixo ordenado, onde este eixo aqui me dá a potência. A potência, devido aos valores que nós temos aqui, a corrente em miliampere, a potência vai ser dada em miliwatt. E aqui nós temos o tempo. Bom, quanto é o tempo aqui? Deixa eu ver quantos quadradinhos nós temos aqui. Aqui nós temos 2 segundos. Aqui nós temos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Olha, este daqui, ele sai de zero. Essa equação vale de zero a 2. Então até aqui nesse ponto ela vai estar valendo. Ela vale até aqui, que eu vou fazer em verde. Até nesse ponto que está aqui. Quando o T for igual a 2, eu vou ter 12, 150 vai dar 300. Então onde vai estar o 300? Vamos fazer a mesma coisa. Aqui tem 100, aqui tem 200 e aqui o 300. Então ele sai desse ponto, ele sai da origem e chega até aqui. Então é mais ou menos isso que a gente tem. Vamos colocar aqui, colocar essa expressão. Bom, então aqui nós temos a representação de P1. Vamos colocar aqui, eu sei que vai ficar feio, mas é... Vamos pôr aqui. Este daqui é o P1. Agora a gente precisa fazer o P2. Olha o P2, ele vem desde menos 600. Então o intercepto dele é menos 600. Só que ele chega... Quando o T for igual a 4, vamos pensar aqui. Quando eu colocar 4 aqui, essa inclinação aqui é positiva. Esse sinal aqui é positivo. Porque este menos, quando multiplica com esse, fica positivo. Então os dois têm a mesma inclinação. Se os dois têm a mesma inclinação, eles são paralelos. Então o que nós podemos fazer para esboçar isso aqui de uma forma melhor? Como eu fiz aqui a curvinha aqui, eu vou dar um CTRL V. Então eu tenho os dois paralelos. Eu sei que ele termina em zero. Em T igual a 4, olha, P2 vale zero. Se eu estendesse essa curva, ela viria lá desde menos 600. Se a gente colocar aqui em T igual a 2, quanto que vale o P2? Vai valer 300 menos 300 mais 300, para T igual a 2. Então neste ponto aqui, olha, quando T for igual a 2, esta curva aqui vai valer menos 300. E aqui só para ficar um desenho, para não ter uma descontinuidade, o que acontece aqui nesse esboço? A potência vem aumentando. Quando chega aqui, ela cai e volta a aumentar de novo. Então a gente vai ter aqui este comportamento aqui, só para a gente poder ter um desenho bem mais bonitinho. Vou pôr ele aqui mais ou menos. Esse cara aqui, eles saem do mesmo ponto. Acho que é melhor a gente colocar uma outra cor aqui, né? Esse é o nosso esboço da potência. Então a gente já fez o item A do problema. Podemos partir para o item B. O item B fala o quê? Determine a energia total absorvida pelo dispositivo para o período de zero até T, zero menor que T e zero menor que 4. O que nós podemos pensar aqui? Vamos partir da definição de potência. A potência é igual à variação da energia no tempo, ok? Então a variação da energia vai ser igual à potência vezes o tempo. Se nós integrarmos essa expressão aqui em todo o intervalo, desde zero até 4, né? Desde zero até 4, o que vai acontecer com ela, né? A gente vai ter a energia total e aqui a gente vai ter uma integral de uma potência de zero a 4. Só que essa potência a gente viu que tem duas contribuições. De zero a 2 é o P1 dT. Mais de 2 a 4 é o P2 dT. E quem é o P1? A gente calculou o P1. P1 é quem? P1 está aqui, ó, 150T. 150 T. E o P2, ele é igual a menos 600 mais 150 T. Ok? Basta pegar esses dois valores, jogar lá dentro e resolver uma integral de polinômio, polinômio simples, né? Polinômio de grau 1. Então, a energia vai ser igual a integral de 150 T dT, de zero até 2, mais a integral de menos 600 mais 150 T, só que aqui de 2 até 4. Então, vamos lá. O 150 sai fora da integral, a gente tem uma integral de T dT. Isso dá meio T quadrado. Então, aqui a gente vai ter 150 vezes meio de T ao quadrado, calculado entre 0 e 2. Mais, olha, esse menos 600 sai para fora da integral, né? Fica uma integral de DT. A integral, então, fica o menos aqui. 600. Integral de DT, né? Estou fazendo a distributiva aqui. É o próprio T. É o T calculado entre 2 e 4, mais essa integral que a gente já resolveu. É essa. 150 meio de T ao quadrado, de 2 até 4. Então, beleza. Agora a gente tem que fazer conta. Mas vamos voltar na figura. A integral, o que é a integral? Uma integral tem que calcular a área sob a curva. Então, olha para cá. Essa curva é exatamente essa aqui. Só que essa é positiva, porque está do lado positivo, e essa é negativa. Então, eu espero que a minha potência lá, que a minha energia seja zero. Se eu encontrar um resultado que não seja zero, alguma coisa eu errei, tá? Essa é a interpretação. Se você explicar isso com as palavras que eu acabei de falar, do significado de uma integral, você basta colocar o energia igual a zero, você acabou o problema. Caso contrário, a gente pode vir na definição e calcular. Bom, 150 dividido por 2 dá 75. Então, eu vou ter 75, que multiplica 2 ao quadrado, menos 0. Menos 600, que multiplica 4 menos 2. Mais, por aqui, 75, que multiplica 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Bom, vamos fazer essa conta. Vamos pegar a nossa calculadora. Vamos trazer ela para cá. Vou ter 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 75, dá 300, certo? Então, a gente tem aqui ômega, ou energia, é igual a 300, menos 4 menos 2, dá 2, vezes 600, menos 1.200. Mais 75. Vamos deixar fora o 75 aqui. Vamos já fazer essa conta direto. Vamos pegar a calculadora de novo. Então, 4 ao quadrado, dá 16, menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, é 16 menos 4, que é 12, vezes 75. Isso dá 900. A gente volta aqui, dá 900. Positivo. 900 mais 300, dá 1.200, menos 1.200. Nós temos que a energia absorvida pelo dispositivo foi exatamente 0 joule. O que ele ganha no intervalo, ele absorve no outro. O que ele recebe no intervalo, ele fornece no outro. Por isso que o valor é zero. Vamos contornar aqui. A gente tem o resultado final do item B. Com isso, a gente pode terminar o exercício 1.16. É um exercício interessante, onde a gente precisa partir da definição do que é uma potência, saber trabalhar com a matemática. O maior desafio que eu vejo entre os alunos, pessoal, está na matemática. Ele não está na física em si. Então, dê uma olhadinha. Vocês pegam aqui. Ah, vou ter que trabalhar com a passada reta. Ah, eu não lembro direito. O ideal é que lembre, mas eu não lembro direito. Volta lá, pega um livro do ensino médio, um livro de cálculo, que talvez trabalhe um pouquinho. Estuda o conceito e vem aqui e aplica. Eu estou usando um site para calcular esse problema. Mas eu poderia fazer isso daqui usando os dois pontos e fazer na mão. Ou poderia usar na forma matricial. Eu chegaria no mesmo resultado. Apenas eu quero transmitir para vocês qual é a ideia do problema. Qual é a física por trás. O passo que eu usei para resolver. Discutir um gráfico. Entender que, por um lado, a corrente elétrica me dá a variação da carga. Cai um tempo, ela me dá um fluxo, ela me dá uma variação. A integral, ela me dá uma área. É a área abaixo da curva. Então, se eu tenho duas curvas iguais e cada uma está em um quadrante diferente, a tendência é que as minhas áreas uma anulham a outra. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente consegue resolver o problema por outros caminhos. Por outro lado também, o que a gente tem aqui, podemos resolver isso à mão. A integral e mostrar que é zero. Os dois modos são válidos. A gente tem que usar a matemática como uma ferramenta para poder interpretar um exercício. Por um lado, aqui, a potência é positiva. Se a potência é positiva, o elemento está absorvendo aquela potência. Se ela for negativa, ele está fornecendo. Então, o que ele absorve, ele fornece depois. Então, a gente tem essa informação, saber extrair ela. A gente pode finalizar o problema 1.16 e a gente se vê na próxima.